Música Então eu estou aqui com o Bazon da SEO Marketing, gerente de SEO da agência lá. No nosso primeiro vídeo, quando a gente gravou o primeiro vídeo da sequência de vídeos que a gente está fazendo lá na Machada, eu falei sobre a importância de participar dos eventos para quem quer seguir a carreira do SEO. Então qual é a tua opinião sobre isso, Bazon? Bom, Denis, primeiramente é rever os amigos, né, que a gente faz esse networking aí. E aprender também, trocar informações com o pessoal, a gente aprende bastante a cada palestra, a gente está sempre coletando alguma informação, por mais, digamos assim, a gente vê que tem bastante coisa comercial até, mas a gente sempre alguma coisa a gente consegue extrair desses eventos ou de cada palestra para a gente complementar o nosso trabalho. Então, eu acho que são três coisas, uma é rever os amigos, a segunda é fazer esse networking mais profissional, né, com pessoas que você não conhece, e terceiro, aprender mesmo, porque esses eventos a gente aprende bastante coisa. Então foi um prazer te rever aqui, Bazon. Igualmente, cara. Opa, tudo bonzinho? Nós estivemos no Search Masters Brasil e essa entrevista que tu assistiu agora a gente gravou lá. Se quiser assistir mais entrevistas como essa, clique no link que está aparecendo aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto